Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre a mediunidade. Ouvintes, amigos da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós mais uma vez conversando sobre a mediunidade. E nesse momento, nesse dia de hoje, desejando que seja de muita paz, seja de equilíbrio e que possamos ser úteis, porque na verdade é esse o objetivo da vida, é a utilidade. Nós estamos conversando com uma amiga muito querida mesmo, muito querida do coração, que é a nossa Mariande, né? E ela vai, trabalhadora, médium, aqui do nosso Centro Espírita Leão Deni, estudiosa da doutrina espírita, e ela vai trazer um fato, né, que esteja relacionado à mediunidade, ao seu dia a dia, né? Essas coisas comuns que acontecem com a gente e a gente não presta atenção. Os seus cumprimentos iniciais, Mery, para o nosso público. Muito bom, bom dia, é bom dia, muito bom dia, que todos estejam percebendo a presença de Jesus, essa paz fantástica que a gente está sentindo aqui nesse momento, que essa paz possa envolver cada um que está atento, aí coladinho no rádio, ouvindo esses ensinamentos e tentando levar para a própria vida, para caminhar melhor, para ir melhor adiante. E aí, Mery, você teve alguns episódios de fenômenos de efeito físico, né? Que é alguma coisa, que tem gente que fala assim, isso não acontece mais não, era só na época de Kardec. Mas a gente sabe, né? E ela vai trazer o fato que pode acontecer, e o nosso objetivo hoje vai ser o seguinte, o fenômeno acontecendo, e como é que a doutrina e a casa espírita tem ajudado a gente a trabalhar com ele. e traz-se em primeiro momento o relato de um fenômeno bem interessante. Bem, os fenômenos são coisas que a gente tem que ter muito cuidado para não supervalorizar ou não deixar que a nossa emoção termine deturpando aquilo que a gente realmente sente. Eu vivi situações muito complicadas porque, literalmente, falando, eu apanhava dos espíritos. Depois de muito tempo eu fui perceber o que era aquilo, que, na verdade, aquilo era um apelo para que eu pudesse colocar a minha mediunidade a serviço. E na época você era espírita? Eu acredito que até esses fenômenos me fizeram olhar com mais carinho para o Espiritismo. Carinho no seguinte, me envolver mais com estudo, com esclarecimento. Eu ficava muito machucada, com arranhões nas costas. Um caso interessantíssimo, mas que me deixou bem deslocada, eu estava na casa da madrinha, já desencarnada, do meu ex-gerro, e sentei numa cadeira, achei a cadeira interessante, sentei, naturalmente, as pessoas estavam recebendo a gente, me ofereceram um lugar para sentar, e eu escolhi uma cadeira de balança antiga. E eu percebi que o balanço não estava tão confortável assim, como se tivesse um peso maior, e eu não era tão gorda assim. E aí, de um momento para o outro, eu levei uma bofetada tão séria no rosto, que arrancou um brinco, jogou meu óculos longe, eu fiquei com o rosto avermelhado, pescoço arranhado, e muito envergonhada, porque não era vergonha, era um temor que as pessoas interpretassem de forma equivocada aquele momento, principalmente porque era a casa de evangélicos. Que coisa séria, não é, Mery? Muito sério, muito sério, porque, inclusive, a preocupação era que nós não ficássemos falando de espiritismo, já que toda a família é espírita. Mas foi um momento curioso, onde o meu filho, o mais novo, me deu o maior suporte, ele percebeu o que tinha acontecido, e nós conseguimos, vamos dizer assim, escamotear as consequências daquele momento ali. E eu pude perceber que a senhorinha não gostava que sentasse na cadeira dela, pedir desculpas a ela mentalmente, mas são coisas que nos ensinam muito a viver. E aí a gente vai, assim, dar um parênteses, porque alguém pode falar assim, mas é maravilhoso, sobrenatural acontece, né? Que coisa é essa de um espírito ser capaz de dar uma bufetada sem haver materializado uma mão? Porque se a mão tivesse sido materializada, todos veriam, né? Mas com certeza ficou a marca, ficou a sensação, ficou toda aquela questão. E aí, Mery, você mesmo estuda livro dos médios? Então você pode ajudar a gente a entender. Kardec falou disso? Sim, Kardec fala em momentos onde essa coisa mais firme, né? A matéria atingindo matéria, e aí a gente vai perceber como o nosso magnetismo, o nosso fluido, é utilizado às vezes para nos despertar. Ah, então, foi o seu próprio fluido que serviu para a pessoa, a senhorinha, né? Se manifestar, não é? Na certeza, disso eu não tenho a menor dúvida. Tanto é que eu fui estudar, tem um capítulo fantástico no céu, na Gênesis, se não me engano, capítulo 14 da Gênesis, foi o capítulo que mais me ajudou e deu firmeza para eu poder seguir vivenciando com esses companheiros um pouco mais agressivos, mas depois eu fui entender, né? Na verdade, eles queriam, era me levar para um caminho de esclarecimento, de estudo para que eu pudesse, de alguma forma, utilizar adequadamente o fluido que eu emitia, né? Que faz parte. E aí eu queria saber o seguinte, aí eu estou curiosa, você se concentrou muito para doar esse fluido? Não, absolutamente, não é uma questão de concentrar. Quando você estuda, mentalmente, esse processo de, não é nem concentrar, é de tranquilidade, é você ter uma relação tranquila com as coisas que te envolvem, né? É você perceber que nada é fenômeno, são coisas naturais. Por que isso é interessante? Porque a gente, às vezes, pode começar a pensar que é necessário uma concentração, é só com o médium, um consciente, e aí, o Mery, é muito sério essa questão com os nossos jovens, e com muito médium que anda distraído, porque muitas vezes a gente está doando o fluido sem ter a consciência, não é? Exatamente. Eu acho que foi exatamente nesse ponto que eles quiseram me esclarecer, me acordar, porque eu comecei a olhar para mim mesma e a estudar em mim mesma essas repercussões, né? Então, eu passei a entender, olha, cuida do que você está produzindo aí, de uma forma até irrestada, responsável, porque se você já tem algum conhecimento, se torna uma irresponsabilidade com aqueles invisíveis que estão em volta de você, né? Ou atraídos pelo teu pensamento, ou atraídos por uma situação que você goste, mas que o olhar deles sobre você, nesse momento, é para que você se eduque e essa mediunidade possa ser colocada com responsabilidade, né? Porque até então, você estuda muito, participa dos estudos, é aquela empolgação, e aí você esquece que tem um compartimento em você chamado sentimento que você tem que desenvolver. e você desenvolvendo esse sentimento, você passa a ter amor, você passa a ser fraterno com aqueles invisíveis que você não sabe o que está oferecendo para eles. Então, a gente começa, como diz Kardec, como os Espíritos falam no Evangelho, né? Do ponto de vista, começa a mudar. Porque vamos perceber só, o fato de você ir numa visita comum, sentar numa cadeira, e ali você ser agredida, praticamente, como uma agressão, né? Isso poderia até fazer parte de filme de Poltergast, né? O filme é uma coisa maravilhosa, sobrenatural. E aí a gente começa a pensar, e é essa a proposta do programa, a gente começar a pensar nas consequências do fenômeno. O fenômeno em si tem a técnica, e lá na teoria das manifestações físicas, Kardec nos traz, né? Nos explica tudo isso. Mas a questão é, se está acontecendo comigo ou com alguém meu. E nesse caso, o fenômeno espontâneo, quais são as consequências? E você falou do amor, né? E você falou da compreensão, e você falou do entendimento da individualidade. Eu gostaria até, Mary, que você faça um pouquinho mais dessa personalidade, né? Dessas personalidades, que não é uma só, como da senhorinha, do apego à coisa material. Vamos lá. Sim. Essa questão, como eu tenho uma sensibilidade muito aflorada, vamos dizer assim, várias vezes eu me percebia, envolvida em situações que não eram visíveis para todo mundo. Em situações, por exemplo, uma festa familiar, né? uma época que eu estava mudando de endereço, eu ia ver os apartamentos, e muitas das vezes eu era impedida de entrar para ver um determinado imóvel. E eu buscava aquilo, não como uma coisa assombrada, não. Eu era de profundo respeito àqueles impedimentos, àquelas agressões. eu acredito que nós não mudamos, eu tenho certeza disso, que nós não mudamos nada o nosso perfil, a maneira de agir, quando a gente passa para o outro lado. Então, os nossos apegos, da senhorinha lá com a cadeirinha dela, né? Na hora, eu até poderia ter sido mais gentil com ela e convidá-la, aí a minha casa espera. Deixar aquela cadeira de lado, não se desligar dela, né? Então, uma das coisas que eu vejo, e que eu trabalho incorporada nas reuniões de apoio espiritual, e a gente percebe o quanto é importante nós nos educarmos para quando a gente chegar do outro lado, não ficar vivendo uma perturbação que chega a incomodar os encarnados. No meu caso, em particular, eu nunca levei a ponto de achar que era uma perturbação, que era um incômodo, sai daqui, pelo amor de Deus, ai, meu Deus, me salve, não. Eu sempre achei o seguinte, nós tínhamos, ou temos, porque eventualmente eles vêm me cutucar, um laço de amizade, ou até de inimizade. Aí, então, a ligação não é fortuita, né? Porque você contando aqui, eu estou observando, você chegou no local, né? Aí foi oferecido para sentar, e é claro, né, que numa sala não tem várias cadeiras de balanço, eu não sei se no asilo uma questão assim, não tem, né? O comum é, tem os sofás, tem as cadeiras, né? Nossos ambientes são de estar, estão montados, e tinha uma cadeira de balanço e você foi atraída por ali porque você achou interessante, olha só. Só que aquela cadeira também era interessante para aquela senhora, não é? Então a gente vê que é uma uma relação de interesses, né? É como se fosse, como é que eu vi naquela hora, uma afinidade de gostos ali, né? E as nossas sintonias estavam voltadas pelo interesse de balançar na cadeira, né? Porque é uma coisa que lembra até a minha infância, dormir em rede, aquela coisa toda. Só que, para mim, era uma coisa maravilhosa, talvez, desfrutando daquele momento. Para ela, não. Exato. Para ela, foi considerado uma invasão. Então, é só para a gente pensar, porque às vezes, Mélia, a gente olha assim, ah, o Espírito me perturbou do nada, não é? Eu estava muito bem, tudo isso, e chegou outro e perturbou. Não é isso. É porque a gente, às vezes, não se dá conta desse jogo de interesse, né? Por isso é que é algo assim, ao mesmo tempo, maravilhoso, mas ao mesmo tempo, também, preocupante, porque a gente estabelece relações a cada momento, né? E aí, uma vez estabelecida a relação, a gente vai ter que resolver. A gente vai ter que resolver. Quando você falou assim, eu poderia ter sido mais delicada com ela, ter convidada a ir até a casa espírita, tudo isso, mas houve uma coisa muito interessante que você nos praguejou, não é? Você respeitou o direito do outro, mesmo não precisando mais de uma cadeira materializada, não é? Mas a criatura ainda continua a gostar. O gostar, ele não vai modificar porque a criatura desencarnou, não é? Exatamente. Tanto o gostar como o não gostar. Isso, ótimo. Porque o não gostar vai parecer, pra nós aqui encarnados, de uma forma, às vezes, até violenta. Isso. Né? Mas se a gente para e tem uma forma respeitosa de lidar com aquelas situações, você termina se sentindo muito bem. Eu fui pra casa com o rosto marcado, pescoço arranhado, perdi um brinco, porque o brinco não se achou mais, não achou de jeito nenhum, perdi um brinco, mas eu me senti aliviada, porque depois que teve almoço, aquela coisa toda, eu voltei à sala sozinha e mentalmente eu conversei com essa senhorinha porque eu sabia que ela devia estar sentada na cadeira. Ela me expulsou de lá, era pra sentar. E eu falei com ela que ela me perdoasse, que eu não sabia que ela tinha tanto amor por aquela cadeira, né? Aí eu falei, onde você está agora deve ter cadeiras melhores, mil vezes melhores. Dá uma olhada em torno, faça isso. E me desculpe de eu ter sentado na sua cadeira. Eu fiz isso de uma forma bem discreta, né? E sempre eu faço isso. Sempre eu faço isso. Primeiro, pra que o espírito não se sinta agredido, porque a gente nunca sabe a situação pela qual está passando. outra... E aí, eu vou até dar uma interrupçãozinha, que a gente já pode pensar em abordar de doutrinação, porque embora não tenha sido esse o foco, mas o que você fez foi um trabalho de doutrinação para o outro. Mas olha, meus amigos, a condução respeitosa não é de cima pra baixo. Há um nivelamento, não me disse respeito. Exatamente, porque eu já vejo respeito e dever. Eu tenho o dever de respeitar a dor do outro. Porque o fato dela ter me tirado da cadeira, já que ela não podia falar melhor, abertamente, eu desrespeitei aquela senhorinha. Então, era o meu dever o quê? Na saída me desculpar. Isso. Eu acho que isso tem que ser feito sempre, viu, Deusa? A gente perceber que transitando na rua, uma topada, uma batida, tem sempre um recado pra ser dado pra nós. E outra coisa, momentos desses, outros companheiros do outro lado do rádio estão ouvindo, momentos que possam viver, sempre eleve seu pensamento a Deus. Ah, e aí nessa hora é que está, né? Quando o Espírito pergunta Kardec é assim, pensa como homem ou como Espírito, então a mediunidade é uma chance que todos nós estamos tendo de ver a vida sobre o ponto de vista do Espírito imortal, né? Sair do terra a terra, né? E ajudar, quando você falou o dever, é aquela questão de quem já está estudando, quem já está aprendendo, né? Então, o dever é ajudar o outro, não massacrar o outro, nem usar o conhecimento como uma forma de manipulação, de agressão, porque sinal iguala, não é? Exatamente. O fato de estudar, abrir a mente, à medida que você vai abrindo a mente, você também doutrina, eu sempre coloco dessa forma, o seu próprio coração, a sua relação com a vida invisível se torna de uma coisa tão profundamente humana, se eu posso usar esse termo, tão profundamente humana, que aí os visíveis, os encarnados, ficam mais fáceis da gente lidar com eles. Ah, é o grande aprendizado, que a gente às vezes não entende, por exemplo, né, Mery, como é que a dona Ivone falava, que os momentos mais preciosos que ela viveu, de maior felicidade, foi no contato com o plano espiritual. E a gente sabe que a dona Ivone Pereira não era só a doutora Bezerra, a Charlie, não, o contato primordial dela, o mais frequente, eram com espíritos suicidas. E a gente que trabalha em reunião mediúnica sabe o quão doloroso é a chegada deles, mas por que é que ela se sentia bem? Exatamente, essa, quando você estabelece uma relação de dever e esse dever envolve respeito, amor, tolerância, né, porque às vezes você é perturbado uma vez, outra vez, terceira vez, isso acontece muitas das vezes, é até você acordar, né, e aí quando você não acorda por bem, você precisa ser balançado e jogado na parede até acordar, né, então eu sempre tomei essas relações desses espíritos comigo como antigos companheiros, né, fomos companheiros, eu tenho absoluta certeza disso, tentando fazer com que eu aproveite ao máximo essa encarnação e faça da mediunidade algo que venha a transformar as coisas que estão em volta de mim, né, a mediunidade no meu ponto de vista, ela é aquilo que eu posso fazer pela humanidade, eu já estou até botando no grande, né, eu sou a gotinha do oceano, desse oceano humano, né, então à medida que eu me educo, que eu passo a respeitar essas sensações, que eu passo a respeitar os meus sentimentos, eu estou vibrando em torno de mim, para todos esses invisíveis que eu não teve oportunidade de conhecer ou não lembro deles, mas eu passei a amá-los, às vezes eu fico pensando assim, meu Deus, está sendo mais fácil amar esse, que eu nem vejo, do que às vezes amar quem está perto de mim, mas o curioso, à medida que eu amo essas criaturas, né, que fizeram com certeza parte da minha caminhada em outras experiências, eu estou me doando para amar mais quem está perto de mim, né, então, aproveitem isso, eu acho que tem que aproveitar, não é parar e olhar como se fosse um grande fenômeno, um milagre, porque tudo isso é normal, é natural, né, apenas nós não temos hoje uma ciência ainda que possa mostrar efetivamente isso. Mas temos a doutrina, né, que está nos ajudando, né, o espiritismo na minha maneira de ver é uma libertação com todas as letras, sabe, te liberta não te dando apenas a mão, isso é que é fantástico, não é tipo aparicando, não é bengala, não é nada disso, é exatamente o preenchimento daquilo que você ainda às vezes leva na brincadeira, naquilo que você ainda não sabe respeitar direito, né, e a outra coisa que é importantíssima, por que que é natural? Porque nós somos espíritos. Exatamente, então aí a gente começa a pensar nessa questão, porque o fenômeno físico, se a gente não tomar cuidado, ele caminha pela fantasia, pelo espetáculo, pela promoção do médium, e uma série de interesses à volta, mas quando a doutrina espírita vem fazer isso, ela nos dá uma autonomia, não é Mary? Ela vai dando uma autonomia para esse crescimento. Exato, e uma segurança. Miramês tem um livro fantástico, Segurança Mediúnica, que foi um livro que me ajudou muito nessa etapa desses fenômenos, né, então, quando você se sente segura, né, você não tem mais esses medos, né, ou essa coisa, ai, pelo amor de Deus, sai de perto, não, não, pelo contrário, à medida que você pode ajudar, né, porque toda hora nós somos tocados. Exatamente, então, a gente hoje, né, a gente está percebendo isso, né, esse toque que é da misericórdia divina, né, esse toque que é para a gente despertar, e para a gente olhar o fenômeno, não como o fenômeno em si, nós começamos falando do fenômeno físico, a partir daí a gente começou a analisar as consequências dele, porque se não tiver consequência, meus amigos, a gente vira um aparelho, alguma coisa material, não é? Então, o importante do fenômeno é a gente ver a consequência para a nossa própria redenção. E aí, foi uma conversa tão boa, estamos chegando ao final, Nery, as nossas, as suas despedidas. Olha, eu adorei estar aqui, eu acho que falar de mediunidade algo fantástico, é algo assim que nos deixa muito leve, muito seguros, e eu torço profundamente para que todos que estejam nos ouvindo possam perceber isso com naturalidade, né, com a liberdade de perceber que nós podemos ser, sim, úteis, muito úteis, não apenas aos encarnados, mas principalmente aos desencarnados, e não vamos esquecer, somos espíritos, daí a gente passar por todas essas situações. Muito obrigada. Então, muito obrigada, Mery, obrigada aos ouvintes, que possamos ter um dia, assim, de muita leveza, muita paz a todos. conversando sobre a mediunidade. Música Música